Avisa, avisa Avisa, avisa Atividade aí que o DJ JD vai passar, hein Tu vai pro Nobre ou pro Caleste Tu vai tomar, 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 tomar a pirocada Quem mandou se envolver com o JD safada Quem mandou se envolver com o JD safada Quem mandou se envolver com o JD safada Tu fumo, tu fumo, tu fumo, tu fumo pirã J, j, j j, 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 na piro Vamo, tu fumo pirã, j, vamo no corral Qua papu, va-va-va, com o papo Bate a porncetada, saco Vamo, va-va-va, com o papo Bate a porncetada, suscetado Oi doidona de balinha que tudo aconteceu Tcharalo, J.D. que me comeu Tcharalo, J.D. que me comeu Ele se acome, te acome, te acome, te acome, te acome, depois, joga fora Tipo ginecologista, de buceta, nós entende Tipo ginecologista, de buceta, nós entende A vista, a vista A vista, a vista Atividade aí que o DJ J.D. vai passar, hein Tu vai pro nobre ou pro caleste Tu vai tomar, toma, 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 toma a pirocada Quem mandou se envolver com o J.D. safada Quem mandou se envolver com o J.D. safada Quem mandou se envolver com o J.D. safada Quem mandou se envolver com o J.D. Jota, jota, senta, jota, jota, juta, jota, na piro Vamos, como piranjo vai no P.A. Com a bapu, 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 b Ele se come, te come, te come, te come, te come Tipo ginecologista, de buceta, nós entende Tipo ginecologista, de buceta, nós entende